Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 5 fragrâncias frescas para o verão Fragrâncias do estilo Colônia, Del Colônia Elas não são necessariamente vendidas como Del Colônia Mas elas têm essa proposta, né? De perfumes frescos, puxados para o cítrico, para refrescar e tudo mais no verão Para ser usado quando tá calor, né? É o caso aqui hoje, tá muito quente A primeira fragrância que eu vou mostrar para vocês é a Citroën Eau de Rochelle, Citroën Soleil Citroën Soleil, isso aqui, gente, é um flanque do tradicional Eau de Rochelle Que, não sei se vocês sabem, é um dos perfumes mais vendidos na Espanha Porque justamente é uma colônia bem universal, né? Agrade a todo mundo, ela é muito fresca, ela é ideal para o calor Essa daqui, por sua vez, ela é bem mais moderna que a versão tradicional Ela tem uma cor de limão amarelo junto com o flor de laranjeiras A nota de limão tá muito equilibrada com a nota floral Então, para quem não é chegada em notas cítricas É um perfume, ele, apesar do nome, né? Citroën Soleil, é limão do sol A nota de limão não tá tão viva, é esse ponto, né? Tem outros perfumes que eu conheço que nem tinha essa proposta E a nota de limão é muito realista, muito presente Aqui não, ela é muito balanceada A parte cítrica tá muito balanceada O cheiro do limão, ele é presente, mas também não é a nota principal Ele vem muito equilibrado com flores brancas, no caso aqui, flor de laranjeira Aí no Fragrant, que tá listando notas aquáticas também E sinceramente eu não sinto nota aquática nele Nem aquático salgado, nem doce Não me vem isso na minha pele É um perfume, assim, é leve, tá gente? Então não esperem uma fixação alucinante Mas ele dura umas 5 horas na pele Só que você tem que encostar realmente o nariz na pele pra sentir ele ali E todos os perfumes que eu vou falar hoje, nada é fora do esperado Pra esse tipo de fragrância, né? Mais cítrica, mais fresca, mais refrescante Eles têm todos a vantagem de serem bem baratos Então não tem problema nenhum Pode dar 20 borrifadas se quiser, não tem problema nenhum E carregar na bolsa e reaplicar depois também Porque realmente é feito pra isso Então como eu tava falando As notas aquáticas, sinceramente, eu não percebo nele E a nota miscarada, né? A miscarada é a nota que vai se desenvolvendo E que vai ficando na nota de fundo Então é um perfume que tem uma pegada modernizada Ele tem também uma folha de figo Que também dá todo o diferencial Que dá um leve toque verde, vegetal, aromático na fragrância Mas nada predominante também A predominância aqui é flor de laranjeira e limão Teve gente no Fragrantica que falou que achou o perfume antiquado Sinceramente, ele não é antiquado, gente Em vista da construção clássica de um Del Colônia clássica, né? Que tem um fundo, musgo de carvalho, essas coisas Esse perfume não tem nada disso Então pra mim ele é muito moderno A nota de flor de laranjeira tá super na moda A nota de limão está muito balanceada Então ele é muito fácil de agradar Sem contar a nota de almíscar também Que é uma almíscar mais modernizada também Então esse é o Citron Soleil E ele é vendido na concentração eau de toalete O segundo perfume é o Repichopá 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 Tem uma anemia, se eu não me engano, essa linha Então acaba que nem foi muito divulgada Essa fragrância, por sua vez Tem uma nota de saída De laranja amarga Mas essa coisa, esse lado amargo Que você sente, inclusive, né? Você sente que tem um legeiro Um pouco de coisa amarga aqui dele É balanceado com a nota de mel Que não é um mel muito presente Muito doce, muito melado Mas dá uma equilibrada na nota amarga Então é um perfume que tem A parte cítrica dele não acho presente Apesar do cheiro de laranja dele E essa nota de mel dá uma equilibrada Em seguida tem também nota de cenoura E nota de gergelim Que também dá todo o diferencial nele A modernizada no perfume A intenção é que claramente com a fragrância E com o nome do perfume Foi fazer uma fragrância energizante Uma fragrância alegre Uma fragrância diurna E é exatamente isso que ela é Ela é levemente adocicada Aveludada no final Só no fundo mesmo Que eu vou sentindo um pouco Legeiramente a nota de mel Mas nada Impressionante também No Fragrantica, né? No Fragrantica O pessoal que deixou comentário Assim Não tem unanimidade, né? Cada um fala uma coisa Teve gente que sentiu muito cheiro da cenoura Teve outros que sentiu o cheiro da laranja Teve gente que sentiu o cheiro do mel Pra mim tá muito equilibrado, gente Sinceramente eu acredito que seja um perfume Que deve variar de acordo com a pele Com o clima do local Porque realmente pra mim tá tudo muito balanceado Tantas notas terrosas, né? Mas não chega a ser um terroso patchouli É um terroso cenoura Uma coisa leve Quanto as notas amargas também Tá bem equilibrado E a nota doce do mel também tá muito equilibrada E mais uma vez Com notas florais, né? De flor de laranjeira de novo Como eu disse, né? A flor que tá na moda Ele tem neroli na nota de topo E flor de laranjeira na nota de coração Então realmente é um perfume voltado para notas Cítricas, né? Principalmente com flor de laranjeira Outra fragrância também que eu queria mencionar É o Eau de Vinha Esse aqui Eau de Vinha da Caudalie Por sua vez Ele já é vendido Esse foco Eau de Vinha da Caudalie Ele é vendido como Eau Fresh Esse aqui é Eau de Toilette Esse aqui é Eau de Toilette Esse aqui é um Eau de Parfum Esse aqui é um Eau Fresh Mas pra mim tá tudo palpão No sentido de intensidade Fixação tá tudo no mesmo nível O Eau de Vinhas Ele já tem uma nota de íris Já, né? Se distancia um pouco Dos dois primeiros que eu citei Também é um perfume fresco Confortabilíssimo Para o verãozão Para o calor Você carrega na bolsa Esse frasco aqui Você vai se aplicando Assim ao longo do dia Assim pra se refrescar Quem assinou esse perfume aqui Que é um perfume super baratinho Vendido em farmácia Quem assinou foi Alberto Morrilás Ana Flippo Que pra quem não sabe, né? A Ana Flippo Ela fez o La Vie E o Alberto Morrilás também Que é um perfumista Também super conhecido E teve também A Mathilde Thomas Então, gente Não é porque o perfume É super barato 10 euros Vendido em farmácia Que o perfume Não foi assinado Não foi feito Por grandes perfumistas De grandes casas Só que a proposta aqui Foi fazer uma fragrância Pro cotidiano Pro dia a dia Fresca Uma pegada original E elegante, né? Ele tem nota de bergamota Na saída Na nota de coração Ele tem nota de íris É claro que isso tudo Vem muito Né? Muito bem misturado Homogenizado Não é super complexo Com evolução Mas é uma fragrância Muito agradável E nesse caso aqui Não tem acidez nenhuma Enquanto os dois primeiros Ainda tem uma certa acidez Esse aqui não Realmente não tem acidez E também com um toque Que é um escarado Que vai dar aquela sensação De limpeza Bem tomado Então Odivinhas Da Codali Outro perfume Esse aqui Já é vendido Como Colônia mesmo Como Delcolônia mesmo Também A proposta aqui Perfume fresco Segundo uma casa tradicional De fabricação De Delcolônia A É 1910 Gente Aqui Esse 1902 É o ano De fundação Da marca O nome da marca É Berdu O ano de fundação Da marca É 1902 E eles fazem Aquelas colônia De litrão Mesmo Eu comprei um frasco Pequeno Mas se você quiser Esse aqui Não abre Né? Mas eles vendem Aquele frasco De litrão Mesmo Pra você passar Ou se não Colocar num Negócio spray Esse aqui Não Esse aqui Não abre Não É só assim Mesmo Cheiro de laranja Gente A proposta aqui Foi isso Também Um cheiro de laranja Um cheiro de Delcolônia Mas muito moderno Ele tem Na nota de topo Laranja Dois tipos de tangerina Diferente Né? Clementina e mandarin Que é tudo tangerina Né? Mas assim Vários modelos de tangerina Que eles colocaram aqui dentro Mais a laranja Mais a flor de laranjeira Na nota de fundo Temos notas almiscaradas Também Levemente ambaradas Também Também Um perfume que você passa 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 E não Enjoa Gente Esse aqui é muito bom Eu amo Cheiro de laranja Eu sou suspeita Pra falar O único defeito Mas não é o defeito Né? Porque esse perfume É muito barato É que a fixação Não dura Né? Eu queria sentir Esse cheiro Assim Ao longo do dia Mas eu teria que carregar Na bolsa E ficar reaplicando Ele é muito gostoso Mesmo E também Uma proposta Modernizada De colônia Né? Cheiro de laranja Com tangerina Mas também Não é tão realista Tem outro perfume Da Atelier Colônia Que o cheiro de laranja Deles É muito verdadeiro Parece mesmo Uma laranja Esse aqui Ele tem ainda Cheiro de perfume Tem cheiro de laranja? Tem Realista? Não Porque tem Tem a complexidade Do perfume Tem a nota Miscarada Que equilibra Isso Então acaba Que não é um cheiro Tão realista Assim É um cheiro De perfume É um perfume Com cheiro de perfume Aliás Todos que eu falei Aqui hoje Tem cheiro de perfume Outro perfume Dessa vez Numa pegada Mais floral Água Amantia De Le Covan O nome da marca É Le Covan Esse perfume Foi assinado Por Jean-Claude Helena Também Perfume Super acessível Esse daqui Por sua vez Também é vendido Como Colônia A proposta Aqui é Refrescar mesmo Repassar ao longo Do dia Mas nesse caso Em vista dos outros Que tem mais notas Cítricas E tal Com exceção Desse aqui Que tem mais Íris E tal É Ele tem a nota De hibiscos Pra mim É o diferencial O original Dessa fragrância É essa nota De hibiscos Que a gente não encontra Em tudo quanto é lugar Então as notas dele Segundo o próprio site Ele tem Pamplemousse Ele tem Absoluto De hibiscos E acorde De rhubarb Teve gente Que comparou ele Com o de rhubarb Da Hermès Sinceramente Pra mim Eu não acho Sabe O de rhubarb Do Hermès Ele tem um toque Mais floral Mais floral Não Mais frutado Enquanto esse daqui Tem um toque Mais floral E na nota de fundo Ele tem cedro Tem um jogo Amargo Doce Equilibrado E levemente adocicado Tem momentos Que ele é mais amargo Ele tem uma certa Evolução na pele E pra mim De todas as colunas Que eu tenho Na minha coleção É disparado O mais original Eu não tenho nada Parecido com esse perfume E é um perfume Também Uma marca Que se vende Como marca De perfumaria Natural Eles não Revidicam Marca de nicho Nem nada Apesar que É uma marca Independente Que existe Há 300 anos A marca Foi fundada Quando? Exatamente Essa marca Ela é muito Antiga Ela é de 1614 A marca Le Convent Ela existe Desde 1614 Então É uma marca Tradicional De perfumaria Francesa Mas eles Não se vendem Como marca de nicho Eles falam Perfumaria natural Porque também Tem isso É uma marca Que prefere Utilizar ingredientes Naturais Na maior parte Do tempo O engajamento Da marca É esse Então Então Taberdur Que é uma marca Também Tradicionalíssima De perfumaria Francesa De Delcolônia Eles fazem Eles têm Uma gama gigantesca De Delcolônia De todo Cantecheiro Que vocês possam imaginar Tem a marca Leicuvon Também Que é uma marca Também Bem antiga Da França Esse Por sua vez Leicuvon Faz Não só Perfumes Nesse estilo Pegada Colônia Mas faz Também Fragranças Mais fortes Perfumes Ou de parfum Inclusive Tem uma ali Em algum lugar Ali na minha decoração De perfumística Tem algum Por ali Esse aqui Esse aqui É um perfume Com baunilha Também da marca Leicuvon O frasco é diferente Depois eu vou falar Mais dessa marca Porque é uma marca Antiga Tradicional E eu gosto Pessoalmente falando Eu gosto De enaltecer Marcas independentes Não só Ficar falando De marcas designer Muito menos Perfumaria De nicho Nutella Essas perfumarias Que apareceram Recentemente Tem muita marca Tradicional Antiga De perfumaria Que faz coisas Muito qualitativas Mas que pouca gente Fala Pouco divulgada Então gente Essa é a minha resenha De hoje Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E até a próxima Bisu bisu Tchau